E o Flamengo quer o segundo, o ataque é brigoso, são 3 contra 3, Cleberson com a bola dominada, faz o toque para o Marcinho, de calcanhar, olha o gol! GOOOOOOOL! É do Flamengo, Ipsom! Ipsom faz o segundo num contra-ataque e depois de um toque sensacional do Marcinho, Ipsom! Com Flamengo 2, Santos 0, Júnior! Novamente uma bola que foi pressionada, né Luiz, como aconteceu, em razão do primeiro gol, né? Deu uma pressionada, roubaram a bola do Carlinhos aqui, 4 contra 2, acertaram o par.